Que falta eu sinto de você Sabe depois de se que quer vir me ver Manda uma mensagem e cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda Só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua cidade é a preferida Malvada, rotiça, mexe, vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Cê se não me encara, senão vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a noite se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Cê tá devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a noite se amar Ah, vai ter que descer, vai ser que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, vai ter que descer De volta pra não se machucar Que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda Só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua cidade é a preferida Malvada, rotiça, mexe, vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Cê não me encara, senão vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a noite se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Cê não tá devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a noite se amar Ah, vai ter que descer, descer Que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, descer Que eu vou aguentar pra não se machucar Eu acabei disso Diretamente Testantes Lovefuck Tchau Tchau